Vira-me a ver se as palmas, não é? Vai! Trinca-linda, tantos ventos Velozes perdes, teu atrocista Com a tua graça travessa Perde a cabeça, qualquer fadista Se és cantareira de brilho Vem cantar ao desafio Mas toma-te e nu Não tens o passo mal dado Que o teu chá engraçado já pensou antes de Bate o fado, trinca, dá-me agora a mão Trinca-linda, acerta o passo de bater no coração Bate o fado, trinca, dá-me agora a mão Trinca-linda, acerta o passo de bater no coração A tira-lhe uma cantiga de amor Que dica coisas do fado Uma cigana que amava Ai, como eu gostava de ser amada E ao trinca-linda, de uma guitarra Que se desfez aquela amada Que nos perdeu Triste fado, afinal Tu é que fizeste mal Mas quem me canta sou Bate o fado, trinca, dá-me agora a mão Trinca-linda, acerta o passo de bater no coração Bate o fado, trinca, dá-me agora a mão Trinca-linda, acerta o passo de bater no coração Bate o fado, trinca, dá-me agora a mão Trinca-linda, acerta o passo de bater no coração Bate o fado, trinca, dá-me agora a mão Trinca-linda, acerta o passo de bater no coração No mercado da Ribeira Há um romance de amor E a Rita quer queixeira E o Chico quer pescador Sabem todos que louvão Que a Rita gosta do Chico Sou a mãe dela que não Consente no anamurico Quando ele passa por ela Ela se riscará Por achinho a cautela Não a treva Nem deslada Que a mãe dela com a privada Ao ver que o Chico se abeira Por dar aquela palha Faz premer toda a ribeira E moram de manhãzinha E da forma mais diversa Dois rachos de sardinha São dois dedos de conversa E há canhia à boca cheia Depois de tanta fita O Chico volta em meia prega Dois rachos da Rita Quando ele passa por ela Ela se riscará Por achinho a cautela Não a treva Não me diz nada Porque a mãe dela com a portada Ao ver que o Chico se abeira Por dar aquela palha Faz premer toda a ribeira Que a mãe dela com a tocada Ao ver que o Chico se abeira Por dar aquela palha Faz premer toda a ribeira A fama não envelhece E hoje parece mais nova ainda E ilumino as janelas Levarem elas Como está linda Vestiu a luz e clarinha Que anda vizinha De mais modesta E pôs a saia garrida Que se foi vestida Ainda esta festa Bicos e escadigas Com as estrelitinhas Onde cada esquina o patrico Trovas pelas bielas E todas elas Que sonhas de marjoricos Revisos cargalhadas As fadas guitarradas Hoje em alfabeto no ódio E em cada canto Só há um canto E um trono de Santo António Já se não ouvem cantigas E as refrigas E os cansados Ainda aproveitam o desejo Também se o beijo Dos namorados Já se ouvem Sítios de canto Galos de canto Não é desguerrada Mas mesmo assim Dona Alvada Só rodo para a cama Outra madrugada Bicos e escadigas Com as estrelitinhas E todas as esquinas E o brilho Trovas pelas bielas E todas elas Perfumes de meios E ricos Rios gargalhadas Esclados pintarradas Hoje a alfabeto É António E em cada canto O mundo Só há um canto De um trono De um trono De Santo António Rios cargalhadas Espadas pintarradas Hoje a alfabeto É António E em cada canto O mundo Só há um canto De um trono De Santo António Ah, bom! É a farina Os chema Tenho os mentos De gata Nesta nascida A que era bela No coração da fregata Não me canasta Daquira beba No coração da fregata Em vez de cor, fecheira Gagotas vêm a pousar Quando o vento a derrubar O banho, banho no banho O banho, o banho Quando o vento a derrubar O banho, banho no banho Com a área de conchas O vestido tem aves na cadeira E nas veias tem o latido Do motor e uma traineira E nas veias tem o latido Do motor e uma traineira Fede sonhos Do motor e uma traineira Muito, muito obrigada a todos. Até uma próxima. Mãe Maria, seu abrigo e estou-a. Obrigada.